Olá, tudo bem? Eu sou o Franco do Dicas de Oratória. Estou aqui no aeroporto, em Fortaleza, esperando o meu voo. Ontem eu fiz uma palestra na cidade de Marco, cidade que fica a 240 quilômetros aqui de Fortaleza. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi ontem, logo após a minha palestra. Na palestra, um dos participantes veio conversar comigo e disse assim, Franco, na palestra de hoje você falou algo que mudou o meu hábito. Deixa eu fazer uma lembrança para você. Nós temos hábito, muitos hábitos, mas nós temos também o hábito de não fazer. Isso em comunicação funciona da seguinte maneira. Nós temos uma fala, uma apresentação, seja na sala de aula, no seminário, e nós travamos. Nós ficamos com medo de fazer aquela apresentação. Isso não é para mim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, as pessoas vão ficar me observando. Esse é o hábito de não fazer. O que você faz depois? Não faz. Não faz. Simplesmente fica imobilizado pelo medo. Em outras situações, nós temos o hábito de fazer. E exatamente esse hábito de fazer, que muitas vezes ele é alterado em um momento de um... Você assiste uma palestra, uma aula, lê um livro, ou assiste um filme. Deixa eu te dizer sobre comunicação especificamente. Quando nós temos que fazer uma apresentação, e nós fazemos o planejamento, começo, meio e fim, que eu já compartilhei em outros vídeos, nós temos que ter sempre em mente que o poder da palavra é imprescindível. E não é o poder da palavra quando você está lá em cima do palco. É o poder da palavra para mudar o teu hábito. É o pensar que o planejamento vai dar certo, eu vou elaborar o começo, meio e fim, de acordo com o público que eu estou ali conversando. E aqui vem o grande segredo que eu lembrei agora e quero compartilhar com vocês. Quando nós mudamos o hábito de fazer, nós mudamos algo que em comunicação é fundamental. Nós deixamos de falar para as pessoas e começamos a falar com as pessoas. Pode até parecer um jogo de palavras, mas não é. É uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Uma mudança do hábito de fazer. Se você está conversando com as pessoas e falando para as pessoas, mude esse hábito. Converse com as pessoas, fale com as pessoas, se mostre preocupado com o aprender, com a compreensão do outro. Você vai ver como que as pessoas vão se engajar muito mais com aquilo que você está falando. Foi uma sacada que eu tive aqui nesse momento que eu estou esperando o meu voo. E lembrei dessa história desse rapaz que veio logo após a palestra de ontem e conversou comigo. Se essas dicas de oratória estão te ajudando, compartilhe. Curta a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal do Youtube. E principalmente, compartilhe este vídeo com outras pessoas. E talvez um pensamento desse, uma dica dessa, vai mudar o hábito também dele. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Dicas de Oratória.